Cuidado com a saúde do seu bolso na hora de ir à farmácia. O Procon de São Paulo apurou diferenças exorbitantes nos preços de alguns medicamentos. Chegam a 1.400%. Foram verificados 103 medicamentos em 15 drogarias da cidade de São Paulo. Em nota, a imprensa, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, contesta a pesquisa do Procon. Será que o consumidor faz pesquisa de preço na hora de comprar remédio? Normalmente eu olho o genérico. Quando tem genérico, eu compro o genérico. Quando não tem, eu compro outro. Não, eu compro na mais próxima. Pois é bom o consumidor ficar atento. O Procon de São Paulo identificou diferenças exorbitantes no preço de vários medicamentos. A pesquisa foi feita entre janeiro e fevereiro deste ano, em 15 drogarias de todas as regiões da cidade. 103 itens foram analisados. A diferença de preços passou de 1.400%. É o caso da caixa de 25 comprimidos do anticonvulsivo e Dantal. O menor preço foi de 40 centavos para o genérico e o maior, 6 reais e 6 centavos para o medicamento referência. A caixa de 20 comprimidos do anti-inflamatório Voltarem foi encontrada por 1,89 reais no centro e por 20 reais e 12 centavos numa farmácia da Zona Oeste. Outra grande diferença apontada pelo Procon foi do Tilenol, usado para dor e febre. O vidro com 15 ml do genérico custou 1,49 reais. O maior preço chegou a 14,59 reais. Eu imaginava que haveria uma diferença. Nós todos sabemos que o preço do genérico é em geral 30, 40% mais barato que o preço de marca, mas a gente não esperava encontrar umas diferenças tão grandes. A orientação do Procon é atenção na hora de comprar o remédio. O consumidor pode optar pelo medicamento genérico, que é normalmente de 30, 40% mais barato. Mas o levantamento do Procon apontou que, inclusive, entre os genéricos houve grande diferença de valores. Por isso, fazer pesquisa é fundamental para garantir o melhor preço. E atenção ao medicamento conhecido como similar, normalmente oferecido pelos atendentes nas farmácias. A Anvisa não reconhece o princípio ativo desse remédio como idêntico ao original. Apenas os genéricos são autorizados pela agência. Aqui, o que nós conversávamos no estúdio é que não há o que justifique tamanha ganância. Remédio não é um produto como o outro qualquer.